A barragem é segura, desde a sua concepção, ela é projetada para suportar cheias decamilenares, para suportar a variação de nível da sua concepção de projeto reservatório, e todos os monitoramentos que são realizados, eles atestam que a sua forma de operação, ela está seguindo os padrões de engenharia e os padrões de projeto que foram definidos. Por isso, podemos dizer que a barragem é segura. Nós estamos aqui realizando nossas atividades em atendimento à Política Nacional de Segurança de Barragens e à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Como o nosso município está próximo da barragem do Funil, temos um bairro apenas aqui, constante na Jusante da barragem do Funil. A partir do momento que tivemos esse contato com a empresa, vemos início a um trabalho preventivo junto à população, para conhecimento do território, rotas de fuga, pontos de encontro. Polícia Militar, assim como os demais órgãos que compõem o grupo de trabalho, ela traz uma segurança por estar dentro da população a cada dia, diuturnamente, a Polícia Militar faz parte da comunidade como um todo e transmite também à segurança da população de que elas podem contar com a execução dos trabalhos, sem qualquer risco, sem qualquer preocupação em tendidade física, ou até mesmo dos seus pertencimentos e dos seus bens. Em todas as regiões do Estado, em todas as usinas que estão dentro do território de Minas Gerais e também do Brasil, está fazendo o mesmo serviço que está acontecendo aqui hoje. É apenas um serviço simulado, um serviço preventivo, que as pessoas devem fazer com tranquilidade, com serenidade, e para que o processo possa ser aperfeiçoado com o tempo. Nós estamos trabalhando para que haja a prevenção, para que a população ribeirense possa ficar em tranquilidade. E a gente espera consolidar junto à população, essa cultura da prevenção aqui em Ribeirão Vermelho e Lápolis. Está autorizado o acionamento do sistema de alerta. E desde junho eu estou com o Grupo Aliança participando das reuniões para a prevenção que a gente tem que ter. E eles explicaram muito bem para nós o que nós vamos fazer, o que a Aliança está fazendo com o Ribeirão Vermelho. É porque a partir de hoje mudou a cultura. Em vez da cultura ser de socorrista, de socorrer, nós vamos prevenir. Acreditamos que com comunicação clara e diálogo participativo é possível engajar todos aqueles sem os quais seria impossível realizar um simulado bem sucedido. Aplausos 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 Obrigado.